Fala pessoal, tudo bem? Rafa Volce aqui. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o pedal que eu utilizo aqui no meu simulador. Antes da gente começar, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar. Esse canal não tem pretensão absolutamente nenhuma, mas é muito legal saber que o pessoal está assistindo, que os vídeos estão criando algum conteúdo, estão te ajudando de alguma forma. Então se você puder se inscrever, compartilhar, comentar, enfim, me ajudar a crescer o canal, vai ser muito legal para continuar trazendo esse material aqui, mesmo que esporadicamente, afinal de contas isso aqui não é meu trabalho, então nem sempre eu tenho tempo para me dedicar a trazer vídeos aqui. Mas tem bastante coisa que é interessante falar, tem a Buttonbox que eu fiz, eu tenho uma tela de 7 polegadas aqui que é bem legal também. Tem o iFlag que eu já fiz vídeo, o card está aparecendo aí em algum lugar. Enfim, comenta aqui embaixo se você está gostando, para eu saber aí a reação do pessoal. Isso é bem legal, me incentiva mesmo, beleza? Então vamos lá, vamos falar do pedal aqui. Eu queria tirar o pedal do lugar aqui para mostrar para vocês ele em mais detalhes. Só que dá muito trabalho de tirar ele daqui. Então isso infelizmente não vai acontecer, talvez no futuro aí, quando eu precisar fazer alguma manutenção do simulador, possa fazer um novo vídeo sobre esse assunto, mas por enquanto vocês vão ter que aceitar que o pedal está preso ali. Eu vou tentar fazer umas imagens aqui com o celular para mostrar alguns detalhes que eu quero falar, mas de qualquer forma você pode procurar na internet, aí você vai encontrar. O pedal é um pedal da Direct Simuladores. Eu comprei pela internet, comprei no site, vou deixar o link aqui, eu não me lembro mais do site, mas vou deixar o link aqui na descrição. Na época o PAR, que é acelerador e freio, custou R$ 2.900, se não estou enganado. Hoje eu acho que ele está um pouquinho mais caro. É um produto caro, sim, mas é um produto já voltado para um público profissional de simulador de corrida. Muito mais do que eu, inclusive, eu não preciso de um pedal desse. Mas o que é legal desse pedal? Ele é um pedal de célula de carga, ele é diferente de um pedal da Logitech, por exemplo, que tem um potenciômetro. O potenciômetro é basicamente o volume de um rádio. Conforme você gira o botão, você aumenta o curso e o freio é exatamente isso. Se você pudesse trocar o pedal por um botão de volume, quando você quiser frear, você gira ele no máximo, ele vai dar o máximo de pedal, quando você quiser diminuir, você vem girando ele de volta para o zero. Isso é o pedal da Logitech, é um potenciômetro. Esse cara aqui tem um esquema chamado célula de carga. Eu não sei exatamente a tecnologia desse treco, mas ele vai simular a força que você faz no pedal do freio do carro, como é um carro real. Ele é por força e não por curso. Então, quanto mais força eu faço, independente se o pedal está andando 2 centímetros ou se ele está andando 10, é por força. Eu preciso fazer força para chegar no batente do pedal. E no pedal da Logitech, não, é por curso. Você tem que apertar ele até o fundo, der o batente e soltar tudo, ele está com zero do potenciômetro. E qual é a vantagem, então, de ter um pedal com célula de carga? Bom, primeiro é pela memória muscular. É muito mais fácil para o teu corpo, quando você está chegando em uma curva, saber a quantidade de força que você precisa fazer do pedal para entrar naquela curva, do que a posição que você tem que colocar o teu pé para aquele freio que você quer que aconteça. Então, com a força, é mais fácil de você memorizar. E aí você vai ter, provavelmente, uma facilidade de executar a curva sempre da mesma forma. Outra vantagem que você tem em um pedal de célula de carga é o trail braking também. Eu acho que é uma vantagem. Por quê? No pedal célula de carga, você vai pisar lá forte e aí só de aliviar a força, o pedal já começa a voltar. O gráfico do pedal já começa a voltar. Diferente de um pedal de potenciômetro, que você vai ter que pisar e aí você vai ter que fisicamente retornar esse pedal para ir diminuindo o freio. Aqui você pisou forte e aí você está fazendo bastante força. Só de dar uma aliviadinha na força aqui, o pedal praticamente não se mexe. Você já vai ter uma reduçãozinha ali do gráfico do pedal. Trail braking é técnica de freada. Dá patada forte e vem tirando o pé gradativamente conforme você entra na curva. E aí é assunto para outro vídeo. Tem bastante tutorial muito mais técnico para procurar sobre trail braking do que eu poderia fazer. Mas esse pedal, um pedal de célula de carga, eu acredito que facilita bastante a vida na hora de fazer um trail braking. Bom, vou filmar aqui com o celular, então. Esse aqui é o pedal do acelerador. Ele tem uma mola aqui, com ajuste inclusive. Você pode deixar essa mola mais tensionada ou menos tensionada. E aqui o pedal do freio. Para olhar de longe aqui primeiro. E aqui o pedal do freio, que ele tem esses anéis aí que eu vou mostrar para vocês já já. Os dois tem esse pistão, que é para ele retornar à posição original. E ali embaixo, aquele branquinho ali, é a tal da célula de carga. Então, aqui no pedal do acelerador, ele é muito bom. Tem uma sensação muito legal. E você ajusta ali a tensão da mola. E aqui no pedal do freio, ele comprime ali aqueles anéis que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, ele é um pedal bem customizável para cada tipo de piloto. No pedal do freio, conforme vocês viram ali, ele tem esses elastômeros aqui. Esses elastômeros, eles vêm em três de cada. Ele vem em um preto, um marrom e um vermelho. Sendo que o preto é o mais macio. Eu consigo apertar ele. E o vermelho é o mais rígido. Quase não consigo comprimir aqui. Então, você escolhe o que você quer colocar ali. Se você quer um pedal mais duro, você coloca três vermelhos, por exemplo. Se você quer um pedal mais macio, você coloca três pretos. A minha configuração, eu coloquei dois pretos e um marrom. Foi onde eu achei mais confortável ali, que eu consigo sentir o fim do pedal. E faz uma força ali interessante. Apesar que você pode deixar ele com três vermelhos. E deixar a resistência do pedal aqui no programa. A força que você precisa fazer bem baixinha. E aí você vai frear 100% do mesmo jeito. A única diferença é que o pedal vai andar muito pouco para trás. Que também é interessante. Mas, nessa configuração com três vermelhos. Eu achei um pouco mais difícil de fazer um trail braking mais eficiente. Bom, o pedal é muito bom. A construção dele é top. É de metal. Parece um pedal de carro de verdade. É incrível. É muito legal mesmo. Porém, tive algumas experiências. Vou falar o que me chamou a atenção, que não necessariamente é um problema. Primeiro, ele é um produto caro. Custa praticamente 3 mil reais. E ele vem numa caixa que não é a caixa mais apresentável do mundo. A caixa meio amassada. É uma caixa meio que genérica e tudo. Ele até vem montadinho ali. Não interfere em absolutamente nada, claro. Mas, a apresentação do produto para um produto tão caro é um pouco a desejar. Diferente, por exemplo, de um volante da Fanatec. Ele vem numa caixa que dá dó de jogar fora. Inclusive, não vou jogar fora. Então, é um cuidado que os produtos têm normalmente. Produto de preço muito elevado. A caixa dele é bem simples. Não tira o mérito, porque o pedal é muito bom. Mas, para quem está preocupado com a apresentação, isso aí pode ser algum problema. Outro ponto que eu tive problema é o seguinte. Ele é um produto praticamente artesanal. Então, algumas falhas podem acontecer. Ele tem a base dele. Que a base você prende no teu cockpit. Ou você põe ela no chão. Mas eu recomendo muito que você coloque um cockpit. Porque, como você vai fazer muita força com o pedal, ele vai andar. A não ser que você faça uma gambiarra de apoiar atrás e tudo. Vai dar certo. Mas, ele vai ficar firme mesmo numa estrutura rígida. Então, ele tem umas furações embaixo que você prende nessa base que ele vem. Então, tem dois furinhos nos pedais. Um na frente e um atrás. E você põe um parafusinho de baixo para cima. Um desses furos não tinha rosca. Então, não tinha como o parafuso prender no pedal. Se não me engano, era o pedal do acelerador. Não me lembro. Mas, um dos furos não tinha rosca e não tinha como prender o pedal. A princípio, eu fiquei bem chateado. Porque eu não ia conseguir usar o pedal. Não tem como. Sem prender o pedal, não tem como. Mas, acabei resolvendo de outra forma. Eu peguei o pedal. Fui numa loja de ferramentas aqui. Na intenção de comprar alguma ferramenta para fazer rosca. E lá na loja mesmo, o cara fez a rosca para mim. E aí, não precisei me preocupar. Nem comprei nada. Trouxe para casa. Prendeu. Prendi. Deu tudo certo. Dei um feedback para eles lá. Eles lamentaram e tal. Mas, o cara feliz estava resolvido. Provavelmente, eles resolveriam de outra forma também. Antes de eu prosseguir, deixa eu falar da compra. Comprei pelo site. Fui muito bem atendido. Eu entrei no contato por WhatsApp. Fui muito bem atendido. Prontamente atendido. O primeiro contato... A primeira vez que eu entrei no site foi no domingo. Na segunda-feira de manhã, me responderam. E aí, na segunda-feira de manhã mesmo, eu já fiz a compra. Provavelmente, umas 9 horas da manhã. Na terça-feira à tarde, o pedal já estava aqui em casa. Eu moro no interior de São Paulo. E vai depender um pouco também da logística da transportadora. Do correio, enfim. Mas, o envio deles foi realmente muito rápido. Provavelmente, eu fiz a compra. E antes do meio-dia, o pedal já tinha saído de lá. Outro problema que eu tive com o pedal. Embaixo dele, vou colocar algumas imagens aí. Eu colei essa placa. Você pode colar essa placa onde você quiser. Eu colei embaixo. Para não atrapalhar e não ficar exposto. Ele vem essa placa, que é o controlador do pedal. E ele tem essas conexões. Que são muito, muito, muito frágeis. Inclusive, estourou uma das conexões do acelerador. Não é o fim do mundo também. Eu resolvi. Mas, como o fio estava muito curtinho. Eu não queria cortar muito o fio. Foi um trabalho meio delicado ali. De prender tudo, tudo certinho. Então, eu acho que poderia ser uma conexão também um pouco melhor ali. Entre o pedal e esse controlador. Poderia ser uma conexão igual ao do Fanatec mesmo. Que é uma espécie de cabo de rede. Ficaria mais firme ali. E talvez um pouco mais seguro. Se houver um acidente de puxar sem querer. Estourou. Então, tive problema. Foi um pouco estressante também. Porque foi no dia de uma corrida. Perdi a corrida por causa disso. Não consegui entrar no lobby. Mas, depois eu resolvi. E nunca mais deu problema. Então, esses foram os pontos negativos do pedal. Os pontos positivos são todos os outros que eu já comentei aqui. E, enfim. Vale muito, muito a pena mesmo. Eu vou mostrar rapidamente aqui agora. Para a gente finalizar. O software do pedal. Que também é muito interessante. Ele tem aqui algumas opções. Mas, basicamente, o que interessa para a gente é calibração. E ajustes. Calibração. Você vai calibrar aqui o pedal. Como qualquer outro software. Quando você iniciar aqui. Vou até fazer. Para a gente ver. Eu não tenho a embreagem. Mas, se eu tivesse. Ela estaria aparecendo aqui. Eu vou calibrar aqui para a gente ver. A embreagem está marcada aqui. Eu não tenho. Então, eu tiro. E vou iniciar. Então, ele fala aqui para pisar no freio. Para que o software identifique os limites. Não adianta pisar até o talo. Porque é uma célula de carga. Você vai ajustar isso em outro lugar depois. Então, deu uma pisadinha aqui. Ele identificou. Você pode mover para o próximo. Acelerador até o fim. E volta. Mesmo que ele não está dando batente lá. Quando eu encerrar. Ele está correto. Ele está dando uma oscilaçãozinha aqui. A gente vai resolver também. E o freio é a mesma coisa. Feito a calibração. Você vai vir em ajustes. E aí você vai vir aqui. E selecionar quanto você quer. O máximo dele aqui é 150. Mas eu já adianto para vocês que é impossível trabalhar com 150. Eu uso no iRacing uma média aqui entre 45 e 50. Depende do carro. Às vezes eu aumento um pouco. Mas é mais ou menos isso. E a zona inferior aqui eu deixo em 7. Porque eu piloto com um pedal apoiado no freio. E ele é bem sensível mesmo. Então, qualquer toquezinho que você der. Ele já vai começar a frear o carro. Então, eu deixo em 7. E a força em 45. E aí. Pisei até o fundo aqui. Deu limite. Só de eu parar de fazer a mesma força que eu estou fazendo. O pedal praticamente não se mexeu ainda. Só parei de fazer força. Ele já diminuiu um pouquinho. E aí, conforme eu vou reduzindo aqui. Aí sim, agora o pedal está andando bastante. Ele vai fazendo essa redução mais linear. E aqui no acelerador é a mesma coisa. Eu não deixo zona morta no acelerador. Mas eu vou enviar dados aqui. Só para ele parar de dar esse picozinho aqui do zero. Então, está lá o acelerador e o freio. Beleza? No Fórmula 1, eu utilizo aqui 30 de força no pedal. Por quê? Porque no Fórmula 1, eu freio no limite ali do pedal. Eu sempre dou batente no pedal. Sempre dou limite de freio no pedal. 100% e vou tirando. No iRacing, quem joga iRacing, sabe que raramente você vai precisar dar 100% de freio na maioria dos carros. Pelo menos nos carros que eu tenho e que eu piloto. Raramente você vai dar 100%. Então, eu deixo 45 aqui. Porque eu faço basicamente a mesma força que eu estou fazendo. Porém, eu sei que mesmo fazendo essa força, eu não estou batendo 100% lá no freio. Outra forma que você tem, se você quiser, que é um negócio interessante aqui do software. Eu prefiro fazer com o pé. Fazer isso na força. Mas se você quiser, você pode reduzir aqui o limite máximo do freio. Fazer uma linha aqui. Com o limite reduzido aqui. Está em 77. Deixa eu enviar os dados aqui. Agora eu posso pisar no freio e ele nunca vai passar desse ponto. Tem tutoriais na internet que ensinam você a fazer esse mandrake pelo iRacing. Para você nunca dar 100%. Porque no iRacing, se você der 100%, quase sempre ele vai travar a roda. E o acelerador também. De repente, você pode fazer um desenho no gráfico aqui. Eu não sei se vale a pena. Eu nunca testei. Mas para quem está, de repente, começando a dar sem controle de tração. Deixar uma curva mais embarrigada aqui. Você vai ter menos eficiência conforme você inicia a aceleração. E mais rápido depois que o carro provavelmente já estabilizou. Então, pode ser. Pode ser. Não sei. Que seja interessante esse ajuste também. Você pode ajustar. E aí você pode aqui salvar depois. Para cada jogo, você salva um perfil. Depois você só vem aqui e clica em importar. Aqui eu tenho o Fórmula 1. Está lá. 38. E o outro é o iRacing. Beleza? Então, esse é o pedal. Vale muito a pena. Produto top. Muito bom. Tem os prós e contras. Para mim, o maior contra é o preço. Que é um pedal caro. Mas, para quem quer investir. Quem quer ficar, de repente, entrar em um nível um pouco mais imersivo. O pedal aí é uma grande escolha. Eu falei no vídeo lá do Fanatec. O card está aparecendo aí. Que o primeiro investimento, na minha opinião, seria o pedal. Beleza? Então, é isso. Obrigado por assistirem. Acho que o vídeo ficou meio longo. Mas, comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreve. Deixa teu like. Compartilha. E um abraço. Até a próxima. Tchau.